O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? 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 E a batida de correr, aí consegue o first up, que é pela mão, grande. E a batida de correr, aí consegue o first up, que é a batida de correr, aí consegue o first up. E a batida de correr, aí consegue o first up. A batida de correr, aí consegue o first up. E a batida de correr, aí conhece o first up. E a batida de correr, aí consegue o second up. E é o lugar para a bola, parece que não conseguiu passar. Agora a bola do Leandro Cabrera, ele vem atrás de Boquete, consegue avançar. E é first down. Uhul! E é o povo conseguindo morrer atrás dos bloqueios ali. Vamos conectar ali com seus seguidores. Começa a bola da Lua de Flareta aqui, bloqueio do Flareta, torcedor da Lua de Flareta, não saiu de pão, foi de louvara! E o álbum, três empilhadores do lado esquerdo da cozinha. E vem corrida do Quatertec pelo meio, não consegue muito avançar. Tentativa de fase do Quatertec, está bem protegida. Quase tentativa, fase completa. Mano a mano, é de um lado, mas parece que conseguiu. Mano a mano, não consegue não. Obrigado, hein? Hã, entra é humano grande. Tente passo mais uma vez, o injuries fazệ a bola. Perdeu a bola, إن nahi, em uma hora, procuou a bola". Ninguém para ele, preferem priorizar ficar dentro de campo, ninguém para, tem que chamar. O que baixa, amigo? Não dá pra quem tá com placar favor, R40, a bola na mão dele. Vamos ver se vai conseguir o first down, tem que juntar o time do Cruzeiro todo, amigo, pra tentar parar o rapaz, e ele não cai no chão. E aí, com muita facilidade. Passe completo do Cruzeiro e é touchdown! Ajudiu o Flamengo ali pra passar.